Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como vocês já sabem, acho que a maioria sabe Eu voltei a poucos dias da Finlândia Tive lá numa visita, conheci a empresa Participei de um evento que vocês vão saber logo mais Mas hoje o vídeo é sobre outra coisa Uma coisa muito legal, sobre algo oculto no Clash Royale Mas calma, antes disso, se inscreve aqui no canal Se você conheceu agora, tá vindo pra esse vídeo pela primeira vez no canal Clica aqui embaixo no botão inscreva-se, inscreva-se, ativa o sininho Pra não perder mais nada deste canal Bruna Clash Então é o seguinte, vamos lá, vamos falar a respeito deste vídeo Que fala algo oculto no Clash Royale Que vocês nunca viram no Youtube Bom, é o seguinte, como vocês sabem Eu vi lá uma TV gigante com Clash of Clans Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem Essa imagem do Clash of Clans jogado aí Seria jogado em uma TV enorme Uma tela gigantesca, cara E o mesmo eu encontrei sob o Clash Royale, galera E foi mais revelador, galera É o seguinte, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui, agora, essas imagens Bom, primeiro, vamos ver aí as imagens do que a gente conhece hoje da Arena Lendária, cara Essa imagem aí da Arena Lendária Que vocês estão vendo, ela corta as laterais A gente não tem muita visão sobre tudo que tá em cima ou abaixo Esta é o máximo que a gente vê quando inicia o jogo na Arena Lendária Então a gente não tem muita ideia Tem uma vaga ideia do que pode acontecer Mas nessa imagem que vocês estão vendo Ela está numa tela gigante Não dá pra gente fazer isso Eu já testei também em TV e não rola, galera Mas aqui você vai ver tudo em qualidade Full HD, galera É isso daí, ó Esta é a imagem Você tá vendo aí tudo que tem por trás da Arena Lendária, cara Olha essas laterais Tem aquela arquibancada presa por correntes gigantescas Tem um puta de um lugar aqui Onde tem muito troféu aqui na direita embaixo Cara, essa imagem mostra tudo que a gente não consegue ver no Clash Royale, cara Muito louco mesmo A gente não consegue ter ideia disso daqui Quando a gente tá jogando na Arena Lendária Mas tem muito detalhe Vocês estão vendo aí várias coisas que você não sabia na Arena Lendária Tem aquelas arquibancadas Na direita tem a arquibancada em cima ali A arquibancada vermelha Na esquerda aquela arquibancada azul Tem também algumas pedras no lado esquerdo ali Essas já não estão presas por correntes Estão realmente ali meio que flutuando A gente pode ver que meio que a arena Ela fica num espaço Não tem algo, não é no meio de uma cidade Não é nada disso Ela fica meio que no espaço E aí o que a gente consegue ver é Um troféu deitado ali jogando água Que a gente sempre via o começo desse troféu Também vê ali completo as arquibancadas As pedras Tem uma das pedras que tá presa por correntes Tem ali uma sombra que acho que é a do Gelli E do outro lado ali a gente vê Aquela parte que eu falei pra vocês Que parece um lugar onde Como se fosse um depósito de troféus Olha a quantidade de troféus que tem ali Do lado direito inferior Cara, que loucura Aqui a gente consegue ter uma ideia de tudo Tudo, tudo Sobre a arena lendária Tudo que tem em volta da arena lendária Cara, é muito louco Cara, é muito top mesmo Lugares ocultos que você não conhecia Nunca tinha visto no Clash Royale E você tá vendo aqui no canal Bruno Clash Em primeira mão, cara Que loucura, né meu? Que loucura Esses são os lugares ocultos do Clash Royale E pra não ficar só nisso, galera Vamos aí também batalhar ao vivo com vocês, galera É isso mesmo, estou aqui na minha conta principal E a ideia é o seguinte Muita gente me perguntou Como eu consegui classificar pro Mundial Como foi que eu joguei Qual deck eu utilizei O deck funciona mesmo? O deck é esse, galera Lava Hound Balão Horda de Servos Servos Mega Servo Gangue de Goblins Bola de Fogo E Coletor Quem me ensinou Quem me ajudou a jogar com esse deck Foi o David do Predas, mano Muito top O moleque é zica Tá classificado também E hoje é doideira Ele vai participar Eu vou participar também Vamos ver Vamos ver como a gente vai sair Mas Hoje eu quero mostrar pra vocês Como funciona esse deck, galera Eu vou jogar ali Vamos abrir esse baú gratis antes Eu vou jogar também Com o nível de torneio Com as regras de torneio Ou seja Então eu vou jogar ali No grande desafio Porque jogando no multiplayer Os níveis vão ser diferentes do torneio Então vamos de grande desafio E vamos lá Vamos ver como vai ser aí O que vai dar nessa tentativa Então Partiu Vamos lá, galera Já puxei aqui Grande desafio Vamos ver Vamos ver Lembrando aí Que estou jogando Com as regras do torneio Mr. Legend do clã Montagicilar Montagicilar Meu Deus Bom, vamos colocar aqui Nosso coletor de elixir Já apareceu ali Então vamos colocar ele E vamos ver o que o cara vai fazer Deixa eu ver o que ele vai fazer Ali Ele tentou destruir Meu coletor de elixir Com Ai É Ele gastou ali bastante Mas ele vai tirar bastante dano também Vou deixar ele bater Porque o meu deck Eu preciso montar um ataque bacana Um ataque que funciona Então Vamos aí Jogar pro outro lado lá Vamos ignorar aquele lado E vamos no outro lado Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai defender Ou se ele vai partir pro ataque com tudo Ele colocou ali Golem Nossa, quase derrubei a câmera aqui Colocou ali Golem Então nós temos que saber defender Muito inteligentemente Vamos colocar aqui, ó O balão pra ir atrás dele E vamos colocar o Mega Servo Pra ver se ele coloca alguma outra coisa aqui atrás Uma Uma horda de servos Alguma outra coisa Pra proteger O balão O balão vai chegar Vai dar dano lá também Vamos ver como vai Que ele vai se defender aqui E vamos ver se vai dar certo, né Pra defender Esse Golem Derrubamos a torre lá Da direita, mano Deu muito bom Muito legal mesmo Valeu a pena ali Conseguimos destruir Agora a gente tem que segurar Esse Baby Dragon Com as Arqueiras, galera Com as Arqueiras Vamos lá Vamos tentar segurar aqui, ó Colocando a nossa horda de servos Destruindo Ele colocou o coletor Na tela Beleza Vamos ver como a gente vai fazer agora Porque é o seguinte A gente conseguiu levar Uma das torres Não conseguimos levar as duas Agora a gente precisa fazer o seguinte Tentar chegar ali Com o Lava Round Na outra torre também Ele tá com o coletor Ele tá com o coletor na tela Ele tá com o coletor na tela Ele veio pelo lado de lá Então vamos pelo lado de cá E vamos tentar finalizar essa torre aqui De repente A diferença é que a gente vai tentar levar As três torres de uma vez, galera Vamos tentar ver se a gente consegue Fazer virar Utilizando esse tempo Que vai ter Elixir em dobro Então a gente vai cagar Pro avante dele Vai com tudo Pra tentar levar A outra torre também Vamos ver se vai ser rápido Galera Vamos ver se vai ser rápido Ele colocou ali O É O O Bom Vamos ter que derrubar aqui E vamos pra cima Com tudo ali Tem que ir pra cima Com tudo Galera Vamos ver se vai dar tempo Bom Vamos lá Foi pra cima com tudo Vamos ver se vai dar tempo Colocamos balão Vai derrubar Tem que derrubar Tem que derrubar Galera Tem que derrubar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos colocar a bola de fogo aqui Se chegar o balão vai derrubar Vamos ver Vamos ver Levamos Levamos Três coroas Galera É assim que a gente faz Com esse deck Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu vou continuar jogando aqui O meu grande desafio E no final Eu volto pra trazer pra vocês O resultado Deste desafio Com o Lava Hounds Beleza galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Pra não ficar tão longo Termino por aqui Mas teremos mais um vídeo hoje Se tudo der certo É isso daí Clash of Clans Ainda vai rolar No canal hoje Beleza Então galera Um abraço É nóis Um abraço Se inscreve no canal Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Tchau